Existe um indicador que no meu ponto de vista é o melhor disparado para você ganhar dinheiro de forma consistente no mercado financeiro, ele se chama MACD. E no vídeo de hoje eu vou te explicar três formas de você utilizar o MACD para ganhar dinheiro de forma consistente no mercado financeiro. E ao final ainda vou te mostrar uma estratégia para você poder aplicar e entender como o MACD realmente é poderoso e ele pode mudar completamente o jogo para você. Como que funciona o MACD? Na verdade ele é bem simples. O MACD ele trabalha com o conceito de médias móveis, muita gente não sabe, mas MACD significa Moving Average Convergence and Divergence. Então vou compartilhar na tela aqui só para a gente poder mostrar um pouco sobre o MACD. Então vamos imaginar que eu vou deixar ele na tela cheia, que eu tenho esse histograma, muita gente fica ali perdido, como funciona o negócio é bem simples. Eu tenho um histograma aqui que me mostra a diferença dessas duas médias, então você percebe que quando a média, essa linha azul está abaixo da linha laranja, o histograma fica vermelho. E quando a linha azul está acima dessa linha laranja, você fica com o histograma verde. Beleza, mas o que significam essas duas médias? Lógico, né? Você pode vir aqui dentro do MACD e entender um pouco melhor olhando as configurações. Na verdade eu tenho duas médias móveis, uma média de 12 e uma de 26. E o que acontece? O MACD na verdade ele está mostrando qual é o comportamento da relação entre essas duas médias. Quer ver? Fica bem fácil, olha que legal. Vou colocar aqui ó, média móvel e depois média móvel de novo. Só que agora eu vou colocar uma de 12 e uma de 26 para você perceber exatamente do que eu estou falando. Você está percebendo alguma coisa aqui? Sempre que as médias elas cruzam, tenho duas médias em cima no gráfico e uma linha embaixo. Então o que essas três coisas têm em comum? Vou colocar um eixo zero aqui, talvez você perceba. Vou colocar agora várias linhas verticais. O que aconteceu aqui? Quando a média de curto prazo de 12 períodos cruzou a média longa de 26 períodos para baixo, o MACD ficou o quê? Abaixo de zero. Então é muito simples, cara. Essa linha na verdade, aqui que você está vendo, essa linha dentro do MACD, ela está só representando as médias. Sempre que você tem o MACD abaixo, essa linha aqui do MACD abaixo de zero, você teve um cruzamento para baixo das médias móveis. E sempre que você tem o MACD acima do eixo zero, você tem as médias cruzando para cima. Quer dizer, nesse momento aqui você tem uma tendência de alta e nesse momento aqui você tem uma tendência de baixo. Então a gente já vai falar um pouco sobre isso. Nesse momento uma tendência de baixo. Por quê? Porque as médias móveis estão cruzadas para baixo. É isso que a linha MACD representa, por isso que convergência e divergência de médias móveis. E depois você tem algo muito interessante, que é o quê? Uma linha sinal. O que essa linha sinal representa? Na verdade é uma linha bem simples, ela representa a média de nove períodos, aqui no nosso caso a gente usa tudo padrão, tá? Então você tem uma média aqui de nove períodos do próprio MACD. O que isso significa é simples também. Imagina que eu vou pegar aqui um gráfico diário, tá? Então o MACD, essa linha aqui do dia anterior, ontem, anteontem, o dia anterior, 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 somar todas e dividir por nove. Eu tenho uma média, não tenho? Essa média aqui é representada por essa linha. É uma média móvel do próprio MACD. É muito inteligente o negócio. Então por isso que você tem ali a convergência e divergência de várias médias móveis. É muito doido. O MACD é muito bom. Depois, por último, você tem o quê? O histograma, que nada mais é que a representação do comportamento dessas duas médias, ou seja, do MACD em si com a sua média. Então, onde está o MACD? Onde está a média? A média do MACD a gente chama de linha sinal, tá? Só para você saber. Então, esse histograma aqui, ele nada mais é do que como o MACD está se comportando em relação à sua linha sinal. Onde ele está posicionado em relação à sua linha sinal. Se ele está acima da sua linha sinal, o histograma vai ser de alta. Se ele está abaixo da linha sinal, vai ser de baixa. Então não é necessariamente uma caracterização da tendência, né? Mas sim do momentum. Momentum. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Legal. Agora que você entendeu, caso você não consiga memorizar tudo isso e fique, pô, não lembro tudo, não tem problema, cara. Basta você voltar nesse vídeo de novo ou assistir qualquer outro vídeo que eu tenha sobre o MACD. Eu já tenho vários vídeos sobre o MACD. E você vai memorizar. É simples. Se eu tenho duas médias, eu estou olhando ali o comportamento das duas médias. Acima de zero, cruzamento para cima. Abaixo de zero, cruzamento para baixo. E aí eu tenho a média dessas médias. Então, tipo, né? Basicamente é isso. Legal. Quais são as três formas de você trabalhar com o MACD? Primeiro de tudo, você já entendeu. Timeframe maior, saber qual é a tendência. Qual que é a tendência do GBP-CAD aqui? Vamos imaginar que eu não tenho nenhum histograma e que eu estou só olhando aqui as médias. Qual que é a tendência nesse momento? Se você estivesse só usando médias móveis, você ia falar para mim. A tendência é de alta, cara. O gráfico está acima dessa média aqui de 12, acima da média de 26 também. Quer dizer, o preço médio está em alta. Você tem uma tendência de alta. No MACD, você também consegue ver isso muito rapidamente. Por quê? O MACD em si, ele está acima do eixo zero. Então, a primeira coisa que você pode fazer é definir fortes tendências nos timeframes maiores. Eu não sei qual é o estilo gráfico que você usa, eu não sei qual é o tempo operacional que você usa. Vá para um tempo a mais. Então, se você opera M5, analisa o M15. Se você opera H1, analisa o H4. E você já vai perceber H4 ou diário, né? Se você opera M5, dá uma olhada no M15 e no H1. Dê uma olhada nesses timeframes maiores, porque você vai entender a tendência geral do mercado. Então, na hora que o MACD, por exemplo, aqui no H1, ele está abaixo de zero e o histograma também está abaixo de zero, eu tenho, teoricamente, uma tendência de queda, né? E eu consigo confirmar isso aqui dentro das próprias médias. Então, para isso que o MACD serve num primeiro ponto. Você entender qual é a tendência do mercado e isso funciona muito nos timeframes maiores. H4, diário e semanal. Muito, muito mesmo. Se você olhar o MACD lá, você vai ter uma confiabilidade muito alta da tendência do mercado de forma geral. Então, essa é a primeira forma de você utilizar o MACD. E aí, você está gostando desse conteúdo? O MACD é um indicador muito bom, né? Ó, deixa eu falar. Aqui na descrição do vídeo, você tem vários links importantes. Links para os meus cursos, para o meu Telegram, que é 100% gratuito. Você tem o link para outros conteúdos que falam no MACD também. E principalmente para a corretora que eu utilizo. Então, se você quer operar dentro do mercado financeiro com uma corretora segura, dá uma olhada aqui na descrição, porque eu estou deixando o link para a corretora que eu utilizo. Também estou fixando aí nos comentários vários links importantes. Então, caso você esteja nos comentários, já dá uma olhada. E vale lembrar, o seu comentário é muito importante. Então, fala para mim o que você achou, se você gostou ou não do MACD, se você já usava ou não, porque é muito importante saber a sua opinião. Beleza? Então, continua aí com o vídeo e depois não esquece de implementar esse indicador na sua estratégia, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Segunda forma de você tentar buscar as reversões do mercado. E aqui a nossa estratégia, que eu tenho aqui uma estratégia do MACD que eu compartilho no YouTube, já compartilhei várias vezes e vou compartilhar mais uma vez, porque é a melhor estratégia para você ganhar dinheiro de forma consistente. Eu garanto, cara, não tem uma estratégia melhor, 100% gratuita na internet, é muito boa a estratégia. Ela utiliza esses momentos de reversão. Então, uma coisa é eu definir a tendência. Legal, eu já sei qual é a tendência. Imagina aqui, olhando um gráfico diário, eu já sei que a tendência é de alta no MACD. O que eu vou buscar? Eu vou buscar situações de compra. Então, eu vou buscar lá um suporte, que eu acho que é um suporte importante, e vou comprar. Pode ser essa a sua estratégia. Você olhou um time frame maior, definiu que a tendência é para um lado e agora você vai procurar momentos de compra. Legal. A segunda abordagem é um pouco diferente. É você, independente da tendência, independente do que você está fazendo dentro da sua estratégia, da sua leitura de mercado, é você utilizar o MACD para buscar reversões. Então, no nosso caso, por exemplo, eu uso muito o MACD no H1. E o MACD no H1, para a nossa estratégia, que eu vou explicar até o final desse conteúdo, lógico, você utiliza as reversões de curto prazo, teoricamente, porque o gráfico de H1 ainda é curto. Não é M5, não é M1, mas ainda é curto. Então, muita gente acha que é longo, mas não é. O gráfico de H1 já é curto. E quando você está olhando essas reversões de curto prazo, você está, na verdade, conseguindo pegar o momentum do mercado. Então, vamos pensar em mais curto prazo. Por exemplo, no M5. Quando eu vejo, por exemplo, que o mercado está no H1, numa tendência de queda, tá? Então, a partir desse momento aqui, o MACD, ele começa a sinalizar que o mercado está perdendo força. Quando ele vem pra baixo do eixo zero, ele está numa tendência de queda. Eu posso usar o meu MACD no M5, no M1, em qualquer time frame menor, no H1, como eu uso, pra buscar os momentos de entrada. Então, as sinalizações de reversão. Isso, pra mim, é muito bom. Então, você usando ou não a estratégia, eu garanto que o MACD, cara, pra buscar reversões, ele é um dos melhores indicadores, assim, de longe. Depois tem uma outra forma ainda que você consegue melhorar, e eu já vou explicar nos próximos minutos isso. Você, olhando o MACD, dando uma estudada boa no qual é o comportamento ali do indicador, naquele tempo gráfico que você gostaria de fazer sua entrada, dificilmente você vai errar muito a sua posição. Você pode ser estopado, e isso não quer dizer que o MACD não é, que é infalível e que nunca vai errar, mas ele acerta muito o timing, tá muito mesmo, do começo da tendência. Então, vamos imaginar aqui no Eurodólar, por exemplo, que eu tô observando o mercado e falando, cara, existe uma resistência aqui, no 109,444, tá, que é quando o mercado começou a virar. O MACD, ele vai sinalizar isso pra você exatamente quando o mercado começou a virar. E qual que é o problema? O problema é que as pessoas, elas olham os cruzamentos aqui do MACD, e aí elas acham que isso vai sempre funcionar, e não funciona sempre. Falha muito se você ficar buscando qualquer cruzamento. Aonde esses sinais de reversão, eles são bons? Aonde o mercado pode reverter? E isso é uma coisa muito simples, cara, você tem que saber isso. Aonde que o mercado pode reverter? Ele pode reverter próximo de suportes e resistências importantes. Então, por exemplo, o dólar franco, tá aqui num baita de um suporte importante, tá? Então a gente sabe que esse suporte aqui, lá na frente, vai ser um suporte importante. Se eu olhar o MACD e ver o MACD virando nessa região, pode ter certeza que alguma coisa vai ter ali. Pode ser que o mercado não ande muito, pode ser que o movimento seja curto, mas alguma ação de preços vai ter ali. O MACD é muito bom nessa previsibilidade das reversões. Então, use o MACD em pontos importantes do gráfico, seja qual for o time frame que você tá usando. Você tá usando o time frame de H4? Olha o MACD no H1. Você tá usando um gráfico diário? Olha o MACD no H4. Você tá usando os pontos de referência num gráfico de M15? Utilize o MACD no M5. Sempre vá pra um time frame menor. Olha, eu sugiro que você use H4 com H1, porque é assim que funciona a nossa estratégia. A nossa estratégia, ela usa gráfico de H4 pra achar os pontos de referência e H1 pra encontrar as entradas. Ela é muito boa, como eu já falei. Ela tem um track record muito bom e eu acho que você deveria utilizar. A terceira forma é você usar o MACD pra buscar as divergências. Cara, e as divergências no MACD, elas tendem a funcionar muito. O problema é que quando você tá procurando divergências, muitas vezes o mercado demora pra engatar, demora pra acontecer aquilo que você tá imaginando. Então eu vou te mostrar uma divergência aqui gigante que aconteceu, não era no BTC, era no Cadien. Eu lembro que eu vi uma divergência e falei, cara, isso aqui um dia eu vou ter que usar de exemplo em algum vídeo, porque mostra exatamente o que eu quero dizer. Olha quanto tempo demorou. A divergência começa aqui. O que é uma divergência? O MACD está caindo, enquanto o gráfico tá o quê? Subindo. Cara, isso é uma divergência, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não é natural que isso aconteça. E o mercado realmente reverte, só que quando ele reverte? Depois de subir muito mais. Ah, tudo bem, mas se eu tivesse analisando quando ele deu a primeira divergência, que seria mais ou menos aqui, né? A primeira divergência, ela começa mesmo... Não, mas vamos falar que seja aqui, né? Mesmo. Ela começa mesmo já mais ou menos aqui no 116. O mercado chegou a subir, mas quase que 2%. 1,65% até a virada chegar. Então, muitas vezes o MACD, ele te dá as divergências, mas isso vai te dando sinalizações de que o mercado vai virar. Não é necessariamente um sinal de entrada como os pontos de referência com o cruzamento do MACD. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar. Quando você usar as divergências, lembre-se que elas vão funcionar muito. Elas vão ser muito boas. Porém, você tem que saber como utilizá-las. As divergências em qualquer indicador, elas são importantes, mas você tem que saber como utilizá-las, porque senão você fica pendurado na operação. Isso é muito comum. Quer ver no dólar? E aí, também aconteceu. A gente teve aqui em vários time frames, não só no time frame aqui, até diário. A gente tem aqui algumas divergências, aí o mercado continua, né? Testa máxima aqui e aí depois só que vai virar lá na frente. Não rolou uma divergência tão grande. Mas aqui, olha essa divergência aqui, enorme, muito grande. O mercado, ele faz uma divergência muito, muito, muito grande. O mercado tenta aqui subir um pouco ou bater máxima, enquanto o MACD está caindo, despencando. O MACD está literalmente despencando. Isso mostra uma perda forte de força na tendência e tal, mas como eu já expliquei, você pode ficar pendurado na operação, principalmente nos time frames mais longos. Aqui a gente está falando dia 3 de julho até dia 10. O mercado demorou para, enfim, ir para o seu caminho natural. Tome muito cuidado com essas situações, porque às vezes você pode se enganar e entrar muito antecipado, tá? Então eu não acho que você deveria usar as divergências, principalmente para time frames menores, porque você vai ver muito ruído, você vai ver muitas situações que você fala, ah não, tenho certeza que aqui eu tenho uma divergência, o mercado vai virar e às vezes o mercado está só suavizando. Mas é uma forma muito interessante de você analisar nos gráficos mais longos, quando as coisas estão meio que esquisitas, sabe? Você olha o mercado e fala, cara, isso aqui está meio esquisito. Tem uma divergência muito grande aqui no MACD. Daqui não está normal. Provavelmente eu vou ter uma reversão. Então dê uma olhada na situação das reversões também, porque funciona muito. Por último, nossa estratégia. Como que funciona a nossa estratégia? Na verdade, sendo bem objetiva, a nossa estratégia funciona a partir daquela sinalização do MACD dentro de regiões de suportes e resistências. Então não é qualquer suporte, não é qualquer resistência. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui no YouTube, eu vou explicar de novo. O que eu busco? Zonas de objeção. O que é uma zona de objeção? É uma região onde o mercado explodiu para um lado ou para o outro. Quando você vê o mercado explodindo e fazendo o formato de um A ou de um V, pode ter certeza. Tem que ser um A ou um V. Pode ter certeza que aquela região vai ser importante nos próximos dias, semanas, meses quando o ativo voltar para lá. Então deixa eu mostrar aqui para você o NZDUSD, que foi uma operação que rolou nesses últimos dias e que a gente fez aqui dentro lá do nosso TTI com a nossa turma também. No mercado ele tinha uma região de objeção aonde? Aqui. Daqui para frente ele explodiu. Então você percebe que o mercado explodiu e voltou. Depois ele formou mais uma zona de objeção que começava aqui, no 0,60-700. Então eu tinha uma região no 0,60-700 e uma outra região aqui no 0,60-500. Então se forma aqui uma região bem interessante para caso o mercado voltar para cá, a gente vai ter provavelmente uma respirada. Por quê? Porque tem peso. Aquilo ali levou o mercado muito para frente. Vários detalhes existem nessa estratégia e caso você queira aprender mais, eu tenho um curso 100% completo com essa estratégia de como você definir os pontos corretos, como você encontrar pontos alternativos. É um curso muito bom para você dar o seu primeiro passo como trader. Curso para traders iniciantes que você vai aprender essa estratégia, entre outros conceitos. Mas, cara, essa estratégia tem vários detalhes. Então eu já compartilhei ela várias vezes aqui no YouTube, mas eu tenho um curso que é focado nessa estratégia porque existem vários detalhes. De qualquer forma, quando você tem o retorno do mercado para essa região, você começa a esperar o seu MACD virar. E você percebe que eu tracei uma região, né? Então quando o mercado veio para dentro dessa região, caiu abaixo do 0,60-700, eu não fiz nada porque o MACD não falou para eu fazer nada. Então, para mim é muito confortável eu ficar só olhando o mercado. Eu não preciso fazer nada, cara. As pessoas às vezes tentam entrar com a faca caindo, tentam comprar antes do mercado reverter. Não, não precisa. O MACD é o melhor indicador que existe. Eu já falei para vocês. Por causa disso, você simplesmente define o ponto e espera. Espera, espera, espera. E aí o mercado reverte. E aí o MACD te dá a sua sinalização aqui no H1 e você fala, putz, vou entrar. E aqui já está um outro erro. Você não vai entrar aqui em cima. Por quê? Porque você vai pegar a faca subindo para cair de novo na sua mão. Ela deu só um repique para voltar. O mercado começa a reverter e aí na hora que ele toca de novo essa mínima, que é essa região aqui dos 500 mais ou menos, é aqui que você vai. Por quê? Porque o MACD te deu uma sinalização de reversão e voltou para a sua mínima. E é aqui que você vai comprar. Você vai falar, mas pô Murilo, o mercado caiu um pouco mais. Caiu. Mas você tem que saber definir seu stop loss. E aí a gente tem dentro da estratégia também uma ferramenta para definir o stop loss. E você tem que sempre buscar um take profit maior do que o seu risco. Por quê? Porque você não entra para perder mais do que você pode ganhar. É o contrário. Você entra para ganhar, caso você esteja certo, muito mais do que você vai perder, caso você esteja errado. E dali para frente, cara, o negócio é uma máquina. Por quê? Porque aí o MACD começa a sinalizar de novo, compra e bate lá no 1,5 para 1. Então, esse tipo de operação é o tipo de operação que você busca. Você vai falar, mas cara, podia ter esperado um pouco mais. Não é sempre assim que vai funcionar. Você vai ter situações como, por exemplo, do Nasdaq. Então, na última semana, a gente teve um trade no US100, que é o Nasdaq, que foi, cara, exatamente o que você busca. E eu falo para a galera, cara, a estratégia funciona. E aí é engraçado, porque eu sempre vejo alguém aqui no YouTube falando assim, Ah, se funciona mesmo porque você está dando um gratuito, por que você tem o seu curso focado nessa estratégia, para falar mais detalhes, porque tem vários detalhes, cara. Você tem que ficar vendo ali as operações, entendendo a lógica do negócio. Tem muita coisa que você tem que aprender. Por que eu defini esse ponto e não o ponto de cima? Mas olha isso daqui. É o clássico, cara. Não precisa fazer nada. O MACD virou. Aí você fala assim, ah, vou esperar o mercado subir. Mas não, não, você espera o MACD virar. O mercado subiu um pouco. Encosta perto da mínima a sua compra de novo, ó. E é isso, cara. Aterre bem, define aqui seu stop loss, pega um e-mail para um ou mais e corre para o abraço. Nesse nosso caso aqui, inclusive, o seu stop loss, ele teria que ser colocado aqui perto dessa mínima, por causa da volatilidade do mercado também. E isso não prejudicaria em nada a sua operação, cara. Na verdade, a operação andou muito mais do que você gostaria. Eu falo para a galera, cara, a estratégia é muito boa. Está aí, é só saber utilizar, cara. Não tem segredo. É esperar o MACD. Eu estou até comprado aqui em alguns ativos. Eu posso falar para vocês. O dólar franco eu estou comprado. O dólar e em estou comprado. Tudo por causa do MACD virou. É compra. A sinalização de reversão dele é muito boa. Então, as três formas de você utilizar o MACD. Definir a tendência. Então, você tem já a sua estratégia. Você quer refinar, ter certeza de que o mercado está em tendência. Procure ali nos timeframes maiores, timeframes diário, H4 e tal, semanal. Enfim, não sei qual é a sua estratégia. Utilize o MACD para definir qual é a tendência e a direção do mercado. Você quer buscar sinais de reversão? Utilize como eu faço aqui. Busque pontos importantes no mercado onde você sabe que tem um potencial grande de reversão e utilize o MACD em um timeframe menor. Então, eu uso H4 para H1. Eu não sugiro você abaixar muito mais disso. Você vai se perder. A situação ótima é essa. H4 e H1. Ah, mas dá para usar no diário e H4? Dá, dá para você fazer o que você quiser. Para mim, no Forex é H4 e H1. Esse é o timeframe que o negócio se encaixou. Entendeu? É como qualquer coisa na vida. Tem a situação ótima. Tem onde melhor se encaixa. Não existe a solução para tudo. Não dá para você usar o mesmo indicador da mesma forma para o M1 e para o gráfico semanal. Não. H4 e H1 vai funcionar muito bem e você vai ganhar dinheiro de forma consistente. Por último, divergência. Você está vendo que o MACD está fazendo alguma divergência muito grande, num gráfico muito longo. Olha aquele ativo já com calma, cara. Porque as coisas podem estar encaminhando para algo que você não está esperando. Às vezes você está olhando aquela tendência de alta que parece infinita, tipo a do dólar e Yen agora. E você fala, ah, não, nunca vai acabar. MACD sinalizando que vai acabar. Olha, está tendo muita divergência. Cara, vai com calma. Coloca o pé no freio. O próprio Nasdaq, nesses últimos tempos aí, também deu uma divergência bem grande. Os gráficos mais curtos no H4, se eu não me engano, também deu. E, cara, o negócio começa a ter muita divergência. Assim, você tem que olhar com bastante cautela, sabe? Você percebe aqui, ó. Essas divergências aqui, ó. Quando o mercado fez essa divergência, o que aconteceu na sequência? O mercado faz essa divergência aqui, ó. Realização. Então, tem que tomar cuidado. As divergências, elas são sinais de que algo está errado. Então, é quase que um termômetro para ver se você está com febre ou não, sabe? Te mostra alguns sinais ali de que algo pode estar errado, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo te ajude. O MACD, sem sombra de dúvidas, é o melhor indicador, assim, para você colocar dentro do seu portfólio. Para, pelo menos, dar uma olhada no mercado. E, se você gostou ou não, deixa aí nos comentários e me fala o que você achou, beleza? A gente se vê na próxima, galera. Um abraço. Tchau.